E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E eu queria te fazer uma pergunta, você sabe quais são todos os radios centrais das radiografias a serem realizadas dos membros superiores? Bom, se você não souber, fica comigo até o final do vídeo e anote tudo, pois você vai aprender hoje. Antes de mais nada, antes de começar mais o vídeo, também queria dar um recadinho pra vocês e dizer que dia sete de maio agora, às dezenove horas, eu vou realizar um superaulão de posicionamento radiológico de membros superiores. E se você quiser participar deste aluno, basta você chamar a nossa equipe de suporte lá do WhatsApp, do Radiologando, que o número está aqui, aparecendo na sua tela, ou então, no primeiro link aí da descrição, tá bom? Corre lá pra você garantir a sua inscrição e aprender mais um super conteúdo. As vagas são limitadas, hein? E pra você participar desse aluno, vai custar apenas trinta reais, pois além de você aprender vários conteúdos, você ainda vai ganhar um certificado com cinco horas complementares, válido em todo o território nacional. Tranquilo? Bom, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que na hora que a gente vai realizar algum exame radiográfico, muitas vezes pode dar aquela pane ou aquela pausa ali e a gente ficar com dúvida de onde é que vai centralizar o raio central. A priori, em relação ao seu conceito, o raio central, ele deve entrar sempre no meio da estrutura. No entanto, o meio da estrutura pode variar muito de acordo com cada região a ser estudada. Se vai existir angulação do raio central ou não, ia também a depender se tem aí uma incidência especial. Sobretudo, os raios centrais para os membros superiores com relação às incidências de rotina são bem simples, então anote aí pra você não esquecer. Começando pela mão, tanto na incidência como o PA, também como o PA oblíqua, o raio central, ele vai entrar na terceira articulação metacarpalangiana, que é basicamente a transição entre a região dos metacarpos e também da falange aí proximal, especificamente na terceira articulação. Anotou isso aí? Ok. Agora para o punho, onde é que vai entrar o raio central? Para o punho, o raio central, ele deve entrar no ponto médio do punho. Afinal de contas, a região do carpo, ela é ali uma região muito pequena e que engloba os próprios ossos do carpo, os ossos do metacarpo e também as epífases distais, de rádio e de una. Logo, o raio central, tanto no PA como no perfil, ele vai entrar no ponto médio desta região. E aí, basta você visualmente observar alguns pontos anatômicos importantes pra determinar ali esta região, tá certo? Então, o raio central para a radiografia de punho, basicamente, vai entrar no ponto médio. Agora, a região do antebraço. Bom, o antebraço, ele é composto por dois ossos longos, rádio e una. Na posição anatômica, o rádio fica mais lateral e a una mais redial. E esses ossos, por sua vez, eles são considerados ossos longos. E uma dica aqui bastante interessante, em todas as geografias de rotina de ossos longos, o raio central vai entrar na região de diáfise, que é a região mede em relação a essa estrutura. Então, para a radiografia de antebraço, tá? Basicamente, o raio central vai entrar no ponto médio, tá? Tanto do rádio como da una, tá bom? Tá anotando isso aí? Eu espero que sim. Vamos agora saber do cotovelo. Para a radiografia do cotovelo, para incidência em AP, você vai basicamente colocar o raio central dois centímetros abaixo em relação a linha dos epicôndulos. E daí, nós temos o epicôndulo lateral e o epicôndulo medial. Ambos os epicôndulos são um ponto anatômico referente a região de epífese distal do úmero. E basicamente, o ponto articular, ele fica dois centímetros abaixo dessa linha. Então, você consegue facilmente identificar, tá? Os epicôndulos de um paciente na hora de realizar o exame e determinar o raio central dois centímetros abaixo desses epicôndulos. Porque você vai ter exatamente ali o raio central voltado para a região média dessa estrutura. Já na incidência em perfil, basicamente, se você colocar dois centímetros abaixo do epicôndulo, ora, você vai ter aí uma uma divergência com relação à informação, pois dois centímetros abaixo pode ser tanto em relação ao sentido do antebraço, como também em relação ao sentido do ponto olecraniano, que é um ponto aí anatômico em relação a una. Então, pra você ali na prática determinar bem o raio central, você pode colocar o raio central ali próximo a região do epicôndulo lateral, que fica mais ou menos no ponto médio aqui em relação a esta região. E aí, você consegue obter também uma boa radiografia. Dito sobre a mão, punho, antebraço e cotovelo, agora a gente vai ver as outras estruturas, bem como braço, clavícula e escápula e ombro. Se liga só. O úmero, por sua vez, ele é um osso longo e todos os ossos longos o raio central vai entrar onde, gente? Perfeito. Por se tratar de um osso longo, o raio central vai entrar na região de diáfise, tanto na incidência de AP, como na incidência em perfil, que é aí a rotação externa e interna, respectivamente. Subindo um pouquinho mais pra região do ombro, bora, o ombro ele é ali uma região articular, também denominado como cintura escapular, que engloba vários ossos e várias estruturas. No entanto, existe um ponto anatômico que é da escápula, que é denominado de processo coracoide. O raio central vai entrar dois centímetros e meio, ou seja, uma polegada abaixo, tá? Do processo coracoide, que basicamente vai ficar próximo aqui a região glenumeral, mas o raio central não vai ficar na região glenumeral, ele vai ficar dois centímetros e meio abaixo do processo coracoide, bem próximo, tá? Um pouco mais medial em relação a articulação glenumeral. Basicamente, a região do processo coracoide é um pouquinho mais difícil de você localizar e aí você pode utilizar marcos topográficos distintos pra poder realizar este exame, tá bom? Pra você realizar uma radiografia da clavícula, ora, é muito simples, a clavícula por sua vez, ela não vai ter aí uma grande extensão e por se tratar de um osso relativamente longo, você poderá colocar o raio central no ponto médio, tá? Em relação ao corpo da clavícula. A clavícula vai ter duas extremidades, a extremidade external, que é a articulação externo-clavicular e a extremidade acromial, que é a articulação acromioclavicular. E no meio aqui, eu tenho aí o corpo da clavícula, que é a região aqui do ponto médio dessa estrutura. Tanto na incidência em AP com raio perpendicular, como na incidência em AP com inclinação cefálica, o raio central vai se manter no mesmo ponto. Tranquilo? Agora a gente vai aprender sobre a escápula. A escápula, por sua vez, possui alguns critérios importantíssimos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, na incidência em AP, você deverá colocar a raio central duas polegadas abaixo e duas polegadas ao meio em relação a essa estrutura. Afinal de contas, a escápula tem aproximadamente dez centímetros quadrados. Então, se você puxar para o meio, ou seja, duas polegadas abaixo e duas polegadas ao meio, você vai redirecionar o seu raio central cinco centímetros abaixo e cinco centímetros ao meio em relação a esta região. Então, ó, o topo da escápula vai estar basicamente, tá? Um pouquinho abaixo aqui em relação a região da clavícula, que tá aqui mais na região anterior. E aí você vai colocar a raio central um pouquinho mais pra baixo e mais volta daqui pra região medial. Lembrando que pra você realizar esse exame, existe um critério bem importante que deve ser levado em consideração, que é o posicionamento da parte. Mas numa P, duas polegadas ao meio, tá? Duas polegadas abaixo aí pra você centralizar o raio central corretamente no meio dessa estrutura. Agora, quando você for realizar o perfil, aí você deve colocar o raio central também no ponto médio, só que na região ali da espinha escapular. Então, você vai precisar sentir a margem supraespinhal e a margem infraespinhal ali pra colocar o raio central exatamente no ponto médio em relação a região da espinha escapular. Pra que você possa obter ali uma imagem de boa qualidade. Uma coisa bastante importante é que tanto no AP como no perfil da escápula, é muito importante você se atentar ao posicionamento da parte. Afinal de contas, qualquer movimento desnecessário, qualquer movimento ali que não seja próprio para o posicionamento, poderá causar alteração direta em relação a qualidade da imagem e também do posicionamento. E aí, você notou todos os raios centrais? Bom, eu espero que sim. Lembrando, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade, você já sabe. É só deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Ardialogando vai te responder. Eu quero saber aqui também se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não no seu estágio, nas suas aulas práticas ou até mesmo nas suas provas. Deixa aqui que eu quero saber. Não esqueça de nos seguir também lá no nosso Instagram, lá nas nossas redes sociais. Tanto do arroba radiologando, como também no arroba igorsdoprof. Pois lá, além de você participar de enquetes, novidades, notícias, fica por dentro de tudo, participa de lives e aprende aí muito mais, além, claro, de radiologar de pertinho comigo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever também no canal e ativar todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Poste vídeo novo toda terça e toda quinta às sete horas da noite, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Valeu!